Em menos de 24 horas, a guarnição da Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, efetua a prisão de um trio suspeito de homicídio praticado na comunidade Pedra Grande, contra o Herbert Jonas Ferreira Silva, 26 anos, zona rural do município de Urbano Santos. O crime efetuado num bar teria ocorrido no último dia 7 do mês de abril, por volta de uma e meia da madrugada, e teria chocado os moradores da localidade. Mas, além da prisão de um dos suspeitos, o que chama mais atenção é o fato dele ficar sorrindo no momento em que foi registrado pela Polícia Civil. De camisa vermelha, Evandro Souza dos Reis, o pé de pano, 26 anos, residente na sede, teria puxado o gatilho do armamento de fabricação artesanal que levou a óbito a vítima. Os demais envolvidos que teriam participação no assassinato são registrados como Léo Tavares de Brito e Alisandro Souza dos Reis, 18 anos, ambos moradores de Cajazeiras, também em área rural do município. Os três estão agora à disposição da Justiça pelo crime de homicídio.